O astro da seleção francesa e da Juventus, Paul Pogba, denunciou ser vítima de ameaças e tentativas de extorsão por parte de uma quadrilha organizada em um comunicado assinado pela agente e os advogados do jogador. O jogador disse aos investigadores que caiu em uma armadilha dos amigos de infância e de dois homens armados com fuzis. Até o nome do companheiro de seleção, Kylian Mbappé, foi envolvido na história, divulgando mensagens em que ele teria pedido para um bruxo lançar um feitiço contra o atacante do PSG. Ameaças de quadrilha, traições de irmãos, extorsão, lesões consecutivas e até mesmo bruxaria e magia negra contra Mbappé? Você vai ver agora tudo que está oculto muito além do futebol que você nem imagina e que levaram ao triste fim da carreira de Pogba, que saiu de um dos melhores meias do mundo até ser banido por doping do futebol. Nós vamos dividir esse vídeo em duas etapas muito rápidas, da ascensão até o ponto mais crítico em pouco mais de um minuto. Primeiro você vai entender que um jogador que foi chamado de Novo Zidane, eleito Golden Boy e um dos melhores e mais promissores do mundo, não poderia tomar uma decisão de usar substâncias proibidas do nada. Uma sequência de acontecimentos pesados precisou ocorrer para que Pogba chegasse ao, entre aspas, fundo do poço. Vou resumir bem a história de vida do Pogba, para que você lá na frente entenda o que começou a causar sua ruína. Pogba nasceu em 15 de março de 1993. Seus pais tiveram dois filhos gêmeos antes mesmo de Pogba nascer. Um de seus irmãos, no futuro, seria um dos maiores inimigos de Pogba. Mas quando Pogba era criança, mesmo mais novo, ele queria acompanhar seus irmãos mais velhos nos treinos. Aos 6 anos, Pogba ingressou em um time chamado Royce e não precisou de muito tempo para ele ser titular absoluto do time. Com 13 anos, Pogba foi para o Thors. Aos 15 anos, ele foi convocado pelo Sub-16 da França e jogou tão bem que despertou o interesse do Manchester United. Seu irmão mais velho provavelmente morreu de inveja, porque só isso para justificar as atitudes que ele teve no futuro. Ô maluco invejoso da des... Já na base do Manchester United, Pogba encantava todos com seu futebol. Jogadores como Giggs e Scholes sempre viam nele um potencial gigantesco e paravam até mesmo os treinos para assistir ele jogar. Em 2010, ele subiu para o profissional do time. Alexis Ferguson aproveitou muito pouco Pogba, que praticamente não jogou. Então Pogba ficou pistola, indignado. E em 2012, ele resolve sair do United e ir para Juventus. E foi aí que o mundo começou a conhecer o Pogba. Logo de cara, ele não só ganhou a titularidade, como se destacou absurdamente. Ganharam logo de cara coisa pouca, só o campeonato italiano e a Supercopa da Itália. Em 2013, ele foi convocado pela primeira vez pela seleção principal da França. E foi simplesmente eleito o melhor jogador jovem da Itália. Em 2014, ele queria continuar conquistando as coisas. Pogba não cansa de conquistar. Mesmo eliminado nas quartas de final, Pogba foi eleito o melhor jogador jovem daquela Copa. O brasileiro não gosta de lembrar dessa merra. E quase ganharam a Champions em 2015, mas perderam na final para o Barcelona. Pogba viveu muitos momentos e anos de glória. Sendo até eleito o quinto melhor jogador do mundo em 2015. Em 2016, após fazer uma excelente Eurocopa e quase levantando o caneco, lá ele. Perdendo para Portugal, mas por sempre apresentar um futebol de altíssimo nível, Pogba ainda despertava o desejo de muitos clubes. Mas fez a escolha duvidosa de retornar ao Manchester United. Em 2016, por apenas 105 milhões de euros. Nessa altura, Pogba não era só um atleta. Ele era uma celebridade. Sempre com cortes chamativos, cabelo colorido, patrocínios milionários. Tudo que o Pogba fazia virava notícia. Em 2017, a comemoração dele era a mais popular do mundo. O Debb era uma febre mundial. E agora chegamos na segunda etapa. A queda de Pogba. Na temporada 17-18, Pogba sofre sua primeira grande lesão. Jogando apenas 37 partidas e fazendo 6 gols. Depois da Copa de 2018, onde a França foi campeã, a carreira de Pogba começou a descer uma ladeira. Pogba começa a ter sérios problemas na coxa. A coxa dele foi ficando completamente ferrada. Já teve tantas lesões que as lesões começaram a tomar conta da perna inteira. E ele começa a não conseguir fazer 4 partidas seguidas sem passar 2 meses no departamento médico. Em 2022, não foi convocado por um problema no menisco. E ele começou a ficar desesperado. Tentou de tudo. Todos os fisioterapeutas e tratamentos possíveis. Nada resolvia. Então, surgiu a notícia que Pogba tomou uma atitude que ninguém esperava. Portais da França noticiaram que Pogba procurou um bruxo feiticeiro. Na esperança que ele fizesse alguma magia que o curasse. E a partir daí, começou uma polêmica que tirou a paz de Pogba. O seu irmão mais velho, Matias Pogba, mais tarde veio a público dizer que Pogba pediu ao bruxo que jogasse uma feitiçaria em Mbappé. E não só isso. Esse irmão, segundo alguns veículos de imprensa, foi preso por ser o responsável por mandar assaltar Pogba à mão armada para tentar extorquir dinheiro dele. Depois de pessoas dizerem que ele gastou uma boa grana com o feiticeiro, assim que Pogba voltou ao campo, se machucou mais um mês de lesão. Tocida irritada e Pogba só fez dois jogos na temporada 2022-2023. Já de volta na Juventus, foi aí que muito provavelmente Pogba teve o fim da sua carreira decretada pelo uso de substâncias ilícitas. No dia 20 de agosto de 2023, Pogba foi pego no antidoping. Foi suspenso preventivamente e aguardou o resultado da contraprova, que também acusou o uso de testosterona, que é um hormônio justamente usado para o aumento de massa muscular e aceleração da recuperação. E ontem, depois de ir a julgamento, Pogba foi punido com a pena máxima de 4 anos de banimento do futebol, na altura de seus 30 anos de idade. Uma série de lesões acumuladas e não saradas. E muito provavelmente, esse é o triste fim da carreira de Pogba, que infelizmente nunca mais vai jogar futebol. Em seu Instagram, Pogba publicou uma foto com a seguinte legenda. Fui informado hoje da decisão do Tribunal Nacional de Antidoping e acredito que o veredito está incorreto. Estou triste, chocado e de coração partido por tudo que construí na minha carreira profissional me ter sido tirado. Quando estiver livre de restrições legais, a história completa ficará clara. Mas nunca tomei consciente ou deliberadamente quaisquer suplementos que violem as regras antidoping. Como atleta profissional, nunca faria nada para melhorar o meu desempenho usando substâncias proibidas. E nunca desrespeitei ou enganei colegas, atletas e torcedores de qualquer um dos times que joguei ou contra. Como consequência da decisão anunciada, hoje vou recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Nos comentários da publicação, muitas mensagens de apoio a Pogba. Alguns jogadores aqui, como o Harry Maguire, o Lingard e outros. Na internet, muitas pessoas acreditam na inocência de Pogba e que ele tomou sim a substância, mas sem saber, sem ter consciência de que estava consumindo algo proibido. Sendo bem sincero, eu também acredito no Pogba. Porém, as regras antidoping são muito rígidas quanto a isso. A principal regra é, independente se você tem culpa ou não, o atleta é punido pelo uso de substâncias ilegais. É uma regra bem dura, porém é a realidade. Espero que o Pogba consiga voltar antes aí. Espero que ele seja inocentado.